Eu pergunto ao vosso amor, vou atirando a chance de salvador Eu quero que eu moro, mas que eu acho, é aí que encontro o amor Muita força e amor, só vem me arrasa assim o meu Eu quero que a dor, não vai, ó Deus infinito, nosso infinidador Que não percebemos o carinho, não vai, ó Deus infinito, nosso infinidador Vou desafiando, vou desafiando Ober não existe o impossível Vou desafiando, vou desafiando Ober não existe o impossível Por Deus não existe o impossível